O Erasmus Mais para nós é uma grande mais-valia porque, sendo uma região ultraperiférica, temos a possibilidade de, através deste instrumento, desta ferramenta, podermos colocar os nossos alunos, os nossos professores, em igualdade e circunstância com todos os seus pais do território europeu. E é importante essa proximidade, particularmente pela possibilidade que nós temos de conhecer novas realidades, novos contextos, de, acima de tudo, partilhar também boas práticas, experiências e conhecer novos ambientes e novos contextos. Por isso, fazemos uma aposta muito clara neste programa, porque é, sem dúvida alguma, uma grande mais-valia para todos os nossos cidadãos.